Mas é muito habilidoso, isso eu concordo, tá com ele. Ataque do Maurício, subiu o bloqueio, duplo da equipe de Ponta Graça com Dutra e o Ala. Ponta Graça aí tirando a diferença que já foi de 10. Lugar do Daniel. Olha o Sanches aí, levantou pra quem vem de trás, deu defesa. Bala no Peron, ficou muito próximo ali da Eide, ele não quis nem saber, encarou. Cai pra 4 a diferença, 23 a 19. Difícil ali. Bala no Martínez, que habilidade, hein Martínez? Que habilidade, hein rapaz? Pra fechar o 7, 25 a 20. Ponto ação de Cardoso, 8 a 6, Ponta Graça, veio o saque venenoso. O Ala se soltou o braço, Cezinha levantou. Ponto, 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 ponto do Ponta Graça. Coisa linda, hein Peron, ó. Cezinha levantou. Defesa, Sanches levantou. Subiu o bloqueio, bola volta, o Wallace. Levantamento, a bola volta pro Sesc Rio, Sanches, o Wallace. Amorteça o bloqueio, vem a equipe de Ponta Graça. Deu defesa do Maurício, bola fica em cheque. Não quer saber de brincadeira, Dutra. Pontua para a equipe do interior paranaense. Ó. E agora? Levantamento, bola dividida, voltou. Tá valendo tudo isso aí, ponto da equipe do Sesc Rio. 25 a 19, termina o segundo sete. Ficou na rede ali o jogador do ponto. Sacou Cezinha. Sanches levantou, deu o bloqueio, bola volta, o Wallace. Ponto do Ponta Graça. 14 a 9. Superior do Paraná, sacou Peron. A recepção não foi boa. Aí dá aquela castigada ao ala. Pra pontuar pra equipe do ponto. É um jogador também bastante alto, mas o entrosamento com essas bolas de velocidade melhoraram. Salvo essa bola, o Ponta Graça. Alexandre Sanches levantou, Maurício. Bota no chão. Esse gol salvou, o Ponta Graça. Mas trabalhou bem aqui pelo Sesc. 21 a 16. Mais um ponto do Ponta Graça. Agora esse ponto de saque do Cardoso. Respira o fundo, sai. Pode fechar o jogo agora o Ponta Graça. No bloqueio. Fecha o sete. 25, 19. Fecha esse sete aqui pelo Ponta Graça. Veja, curte. Um pagodinho. Tem diversas opções aqui, então. Depois de sair daqui do jogo, passa em casa, toma aquele banhote. Passa aquele perfume e vai curtir a noite aqui do Ponta Graça. Opções não faltam. Rapaz, esse Robert Souza deve ser gigante em Ponta Graça, hein? Adorei o perfume. Ponto do Ponta Graça com o Peron! Pô, eu não tenho 1,70 de altura. O Renan com 2,17. Eu peguei a banquetinha que eu fico sentado aqui pra conseguir falar com ele e a altura. E ainda fiquei menor que ele. É um absurdo. Então, vou rezar pro Gustavão não ganhar o viva vôlei. Ah, viu? Entra, entra bem. Sacou! Ense! Ademar! Colocando a cereja no bolo.